Fala meu pessoal, que é nos betas. Hoje nós vamos continuar a série Como manter o seu peixe beta vivo e saudável. E no vídeo passado nós falamos sobre filtragem e os sistemas de filtragem. Certo. 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 Isso. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é tão importante, né? Porque todos esses assuntos são muito importantes. Hoje nós vamos falar sobre... Alimentação. Como você vai alimentar o seu beta para mantê-lo vivo e saudável. Uma coisa que eu sempre ouço, Nicolas, é o seguinte. Eu já vi muito vídeo, já ouvi muito. E é sempre... Ah, você dá três bolinhas, um fala para dar cinco bolinhas. Tem quem fale que você deve ir dando comida para o peixe até a hora que ele não quiser comer mais. E aí naquele momento você recorre o que sobrou. Isso é um tema meio polêmico, né? É, aquarismo nunca é uma receita de bolo exato. Não tem como se determinar nada. Ainda mais com a alimentação que a gente vai apresentar aqui no vídeo. Nós temos diferentes marcos, né? Pessoalidade, tamanho. O tamanho do peixe. Então assim, são muitas variáveis, então dá para aplicar o humor exato. Então o negócio é o seguinte. A gente aqui não está querendo dar uma fórmula pronta para ninguém, né? A gente não tem essa pretensão. A gente vai simplesmente apresentar para vocês algumas rações, vai falar sobre algumas ideias que nós temos sobre alimentação, já que nós convivemos com mais de 200 betas aqui todo dia. Então, baseado nessa experiência nossa aqui na loja, a gente vai tentar passar algum conteúdo. Tirar essas dúvidas que sempre são feitas, né? É isso, é tentar ajudar quem ainda está começando, conhecer algumas rações. Então, vamos lá, né? Então, roda a vinheta aí que a gente vai falar, a gente vai mostrar para vocês aqui as rações e trocar ideia para ver o que a gente pode chegar em conclusão. Roda a vinheta. Bom, então agora a gente vai começar a mostrar aqui para vocês. Nós selecionamos algumas rações aqui. Todas essas estão aqui. São rações que nós já oferecemos para os peixes aqui da loja. São rações que têm uma qualidade indiscutível e que, se você observar, elas têm uma gramunometria bem diferente. Então, era sobre isso que a gente estava falando, né, Nicolas? Sim. A questão que a gente vai abordar aqui é a qualidade, outros aspectos, mas, além disso, você já consegue ter uma noção... É, assim, a questão, eu acho que a principal é a seguinte. A gente tem aqui a ração da Tropical, por exemplo, que é uma ração super premium, né, top de linha, testada e aprovada há muitos anos e ela tem um grãozinho bem pequeno. E, ao mesmo tempo, a gente tem a ração da Tetra, que, se você observar, é um grão bem maior. Então, só nessa visualização que vocês estão vendo, vocês conseguem notar que não é tão simples você afirmar que um peixe deve comer 3, 4 bolinhas e o tamanho, a diferença de peso entre elas é gritante. É, exatamente, porque isso aí vai ter a relação de massa corpórea do peixe, vai ter o peixe... A gente vai mostrar isso aqui também. Sim. Não é isso? Hoje, ainda, nesse vídeo, a gente vai mostrar peixes de tamanhos diferentes com uma massa corporal diferente e que, certamente, vão ter necessidade diferente na hora da alimentação. Não é isso? Com certeza. É, então, ó, a gente tem aqui, ó, só ração top de linha. Ah, e tem uma coisa que é muito importante da gente falar, que a gente está mostrando aqui ração da linha Black da Poitara, ração da Tetra, tem a linha SPAC, que tem vários grãos diferentes para peixes de tamanhos diferentes, de idades diferentes, estágios de vida diferentes, mas que também é muito importante a gente falar o seguinte, aqui você está vendo só o que é top, mas por aí você encontra rações de baixíssima qualidade. Sim, até as chamadas rações de piscicultura, que são aquelas rações que têm muita proteína, muito óleo na composição, que é feita somente só para o peixe ganhar peso, né? É, só engordar. Porque isso tem pouco tempo. Mas é uma ração de baixíssima qualidade. O peixe não é igual ao frango que o pessoal quer engordar para depois abater e vender. O peixe você vai criar como teu pet, então a intenção não é engordar, não é isso? Isso. Você está usando uma ração de baixa qualidade e você encurta a vida dele, ele não fica tão bonito, vai sujar mais a água. É, o organismo dele vai aproveitar menos. Sim. Não é isso? E vai ter um imunológico tão bom, pode ficar doente mais fácil. É, pois é, então. É sobre isso que a gente quer falar aqui. Que assim, a intenção, quando você vai alimentar o seu beta, a intenção não é que ele engorde, que ele fique grande, nada disso. É que ele fique saudável, né? Perfeito. Que ele esteja bem nutrido, né? Nós estamos falando de ornamental, né? Peixe ornamental. São peixes pet, né? Então, a gente pensa em longevidade, né? Qualidade do peixe. Então, é isso. Assim, aqui a gente está mostrando essas rações, tá? Então, fica essa dica aí para quem está começando, ou quem está se interessando agora, para ele saber sobre alimentação do seu beta, que a verdade é a seguinte, assim, de todas essas rações aqui, que nós estamos mostrando, elas custam muito barato, né? Assim, para... Se você for pensar que você vai estar alimentando o seu pet, uma black line, que é uma ração super premium, custa aí, em média, 15 reais. Isso. Além da quantidade, que são 14 gramas, assim, você vai usar pouquíssima... Se for um betinha, dura dois anos, três anos, sei lá. Ela estraga antes. É, não vai conseguir comer esse pote todo, né? Assim, é... Porque, por mais que você vá colocar ali três bolinhas, cinco bolinhas, sete bolinhas, mas é muita ração em relação ao que o beta come. Então, a gente tem essa experiência aqui na loja também, né? É, que a gente tem mais de 100, mais de 200. Mais de 200, né? E a gente usa potinho de 14 gramas, e ainda assim, dura muito. Dura muito tempo. Então, para um beta, dois betas, três betas, vai durar mais de um ano. Então, o investimento é baixo. É, velho. 15 reais para... Não vale a pena pegar uma ração... De 5 reais. De 5 reais mais barato. Porque esses 5 reais fazem a total de esperança. É, isso aí. Então, é isso que a gente queria passar aqui para vocês. A gente aqui só mostrou a ração top. Qualquer uma dessas aqui que você comprar para o seu peixe, ele vai estar super bem alimentado, bem nutrido. Né? Com certeza. E vai ter uma qualidade de vida legal. E agora a gente vai cortar aqui, que a gente vai mostrar para vocês alguns peixes e falar um pouco sobre isso. Sobre o tamanho do peixe e o que ele vai comer, né? o quanto ele vai comer. Então, segura aí que a gente já vai montar aqui para vocês. Bom, então, como a gente disse antes, a gente vai mostrar para vocês agora que nem todo beta é do mesmo tamanho, tem a mesma massa corporal e certamente não vai precisar da mesma quantidade de comida. Não é isso? Então, vou começar pelo menorzinho. o peixinho ainda jovem, né? Ele é um beta ainda jovem, juvenil, mas que, se você olhar o tamanho, aqui mesmo, aqui nós temos dois adultos. Certamente o Fancy, esse aqui, é um pouco mais velho, tem uma massa corporal maior, esse aqui, já tem um corpo um pouco menor, uma massa corporal menor. Então, a gente está mostrando aqui três peixes, todos diferentes entre si. E aí, o que você acha, Nicolas, de questão de alimentação? Vamos pegar esses dois aqui. Quantas bolinhas de ração você daria para esse aqui, menorzinho? Olha, como a gente disse, a gente não vai dar uma regra exata, né? Mas aqui na loja, a gente costuma fazer, assim, pelo menos o seguinte, ainda mais peixes novos, né? Até você se acostumar a ter um manejo com peixe, um peixe desse tamanho, por exemplo, se menor, eu colocaria, das rações que a gente mostrou aqui no vídeo, uns quatro grãos. Mas aí, isso vai depender. O peixe, você tem que ter o contato com ele diário e notar necessidades. Então, vai ter peixe que, do mesmo tamanho, da mesma idade, do mesmo sexo, você vai dar quatro grãos, ele vai estar satisfeito, ou vai ter que dar mais, ele não vai se saciar tão facilmente. Então, cada beta, tem a sua particularidade, né? via de regra, a gente dá quatro, seis grãos, né? Até a gente saber, realmente. Até o ser humano é assim, né? Cada indivíduo tem um organismo que funciona de uma forma diferente. Então, o metabolismo, exatamente. A temperatura da água também influencia isso. Em dias mais frios, o peixe vai ficar menos ativo, vai comer menos. Se a água estiver mais quente, vai acelerar, né? O metabolismo dele, ele vai comer mais. Então, tudo isso realmente influencia. E aí, a gente está aqui deixando de uma forma clara, para que você possa, né? Você que está assistindo o vídeo, possa pensar sobre isso. Você vai conviver com o seu peixe, vai ser o seu pet, e você vai conviver com ele todo dia. E aí, você vai adequar a necessidade dele. Uma coisa que é importante a gente falar, até quando a gente esteve com o Mr. Beta, com o Lincoln, a gente estava falando sobre questão também, que é, tem que pensar muito na questão que, às vezes, é melhor alimentar de menos... Menos do que de mais. Exatamente. assim, se você der três bolinhas, você vai manter o peixe vivo. Se você der quatro bolinhas, vai manter o peixe vivo também. Agora, se você der quinze bolinhas, provavelmente o peixe vai ter problema, né? A ração pode sobrar no aquário, ou ele pode ser muito boloso comer tudo, aí o estômago dele não vai dar conta de digerir, vai começar a acumular gás, ele pode ficar aquele... vai ter uma fermentação, vai fermentar e isso aí vai dar um problema no peixe. Com certeza. Ainda mais peixe, né? O peixe consegue viver por mais tempo com menos alimento, né? Diferente de nós, mamíferos, né? Porque a temperatura do peixe varia, né, Bruno? Sim. A temperatura da água. É, assim, isso é uma... Acho que é uma dica importante, assim. Na dúvida, é melhor menos do que mais, não é isso? Com certeza. Então, pensa sempre nisso. na hora de alimentar o seu peixe. Também não ficar pensando assim, poxa, três bolinhas, cinco bolinhas, ele vai ficar com fome. E aí, isso aí não funciona para o peixe também, né? É, porque se você... Por exemplo, os peixes daqui da loja, vocês podem ver, são todos lindos, nenhum deles está magro, nem nada. Sim, saudável. a gente alimenta uma vez ao dia, só que umas três e meia da tarde, mais ou menos. Se você for passar meio-dia, ele vai pedir comida, às três e meia, ele vai pedir comida, às cinco da tarde, ele vai pedir comida o tempo todo. Quando ele chegar perto do aquário, ele vai abanar o rabinho, Deixar ele como tudo. Ele vai vir ali que nem o cachorrinho abanando o rabinho pedindo comida. É isso aí. Então, se liga nessa dica, assim, também, não alimenta demais o seu peixe. Assim, a gente mostrou aqui, né? Vários grãos de ração diferentes, tudo, para você, para forçar você mesmo a pensar. Porque isso é o mais legal, né? Cada um, olhar ali a necessidade específica, Do seu beta, assim, porque aqui a gente tem mais de 200, né? Que a gente fala. É difícil, mais difícil. Mas em casa, você consegue ali interagir muito melhor, né? Com o peixe. Continuando esse raciocínio, também, muita gente pergunta a questão de viagem, com receio de deixar o peixe um, dois dias sem comer. É verdade. Que, na verdade, você pode, tranquilamente, ainda mais agora, só com um beta-macho, um peixe assim, você consegue tranquilamente ficar. Tem a questão do jejum, também, né? Aqui a gente alimenta de segunda a sábado e domingo o jejum, até para dar uma chance do organismo do peixe entrar em ordem, né? Porque também, porque também, galera, não é todo peixe, não é toda espécie que tem abundância de comida na natureza, né? Eles não comem o tempo todo, muitos ficam, não comem nem uma semana, assim, não é o caso do beta, não ficam uma semana sem comida na natureza, mas ele não tem essa disponibilidade, assim, come cinco vezes ao dia. Então, é uma coisa super normal para o peixe. A gente está acostumado com nós, com os seres humanos, a gente come várias vezes ao dia, todo dia, mas o peixe consegue ficar um bom tempo. Bom, na verdade, tem seres humanos que não têm acesso à comida como nós temos, né? Ah, com certeza. No cenário ideal, comemos várias vezes ao dia. E mesmo assim, não morre também. Até tem gente que passa fome, né? E que também não é legal, mas o peixe é diferente. É. O ser humano, ele sobrevive, né? Ele começa a sofrer. O peixe, um, dois dias a comer, ele nem sofre, não, ele só, ele vai estar mais com vontade de comer. Ele fica mais ativo. Mas depende da gente que não vai estar sofrendo. Nós seres humanos a gente tem que comer muito mesmo, então, por dois, três dias, a gente vai morrer. Essa pessoa, se a pessoa for viajar, por exemplo, vai viajar na sexta e voltar no domingo à noite, ela alimenta na sexta antes de sair, no domingo, quando voltar, está perfeito, né? Não precisa alimentar demais nos últimos dias, a ação não vai aumentar, nada disso. A ação não vai sobrar, se ele comia quatro bolinhas, agora ele vai comer oito, essas oito, ele na verdade não vai aproveitar tudo também. Não vai compensar para o dia seguinte. Isso, alimenta normal mesmo. Também é uma dica muito legal. Então, é isso. A gente procurou aqui dar uma ideia, né? para que vocês possam aí também formar as suas próprias ideias. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição aí para falar com todo mundo pelo WhatsApp, pelo Instagram. E agora a gente vai cortar aqui, porque a gente vai mostrar uma parte também de alimentação viva, que é muito legal também para o seu beta. E a gente vai mostrar alguma coisa aqui para vocês. Então, fica aí. Vamos lá. e falando agora sobre um pouco sobre alimentação viva, proteína viva, mas antes eu vou até já falar que todas as rações que nós mostramos elas são super completas. Isso. Correto? Não há necessidade de você dar alimento bico necessariamente, porque o peixe não vai morrer. Não. Pelo contrário, essas rações, essas de qualidade, é claro, que nós mostramos aqui hoje, todas elas são super balanceadas e tem tudo que o peixe precisa para viver bem e saudável. Então, é isso. Agora, essa parte de alimentação viva tem algumas particularidades. Por exemplo, aqui a gente tem um start de enquetreia. Vou tentar chegar aqui bem perto para que vocês possam ver as enquetreias. Essa minhoquinha branca aqui. Está vendo? então, o beta aprecia muito, né? Eles gostam muito. E, aqui a gente tem um start também do besouro do amendoim que vai gerar essas larvinhas aqui que o beta também gosta muito. É assim. E aí, entra naquela parte também do beta ser um carnívoro, não é isso? Isso. por isso, é um peixe carnívoro, né? Como o alimento viva fica girando um movimento e fica se debatendo na água, você acaba meio que ativando, não, né? Mas você acaba despertando um pouco mais de interesse no peixe, né? todo aquele instinto dele, instinto caçador dele. Caçador e predador mesmo, porque o beta é um carnívoro, então, isso é uma coisa que é legal para você poder dar para o seu beta. Lembrando também que é importante falar, por exemplo, você vai dar larva do besouro do amendoim, ele vai gostar muito, mas você não pode dar todo dia, até porque o amendoim tem muita gordura, então... É, ele é muito gorduroso e não atende toda a necessidade do peixe. Exatamente, então, é um complemento, ali de repente pode uma vez na semana ou duas. Uma vez na semana, duas. Duas vezes. Duas vezes na semana, não passando disso. Com três ou quatro larvinhas dessa do besouro do amendoim, ou então uma quantidade, uma pequena quantidade de enquetreias, isso aí também vai deixar o peixe mais ativo até, né? Eu noto isso, que quando a gente dá alimento vivo, o peixe depois fica até mais ativo, como, né? Ele fica mesmo procurando, parece que ele depois está procurando mais, então é um negócio bem legal. Tá? Então fica aqui essa dica, tá? Tem que treia, besouro do amendoim, e você pode fornecer aí um alimento legal, uma proteína viva para o seu peixe. Tá bom? E agora chegou aquela hora da gente despedir, né? O vídeo acho que já ficou até longo. Lembrando a galera para, se puder, deixar o like, compartilhar, que o like ajuda a gente a enviar para mais pessoas o vídeo, movimentar o algoritmo. Então a gente está aqui pedindo o seu like para ajudar a divulgar essas ideias aí para mais pessoas. Quem puder comentar também, não só dúvida, né? mas se tiver alguma coisa para acrescentar... Quais rações vocês usam... Exatamente. É bacana deixar nos comentários que aí a gente pode até depois gravar um short também, né? Se tiver alguma informação complementar que alguém ajude a gente aqui e colocar no short, botar lá também falando sobre esse mesmo tema, né? Com certeza. Então, gente, obrigado a todos que ficaram até agora aí com a gente, assistiram. A gente está fazendo com carinho esses vídeos para vocês. E vamos lá. Até o próximo vídeo. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir o Instagram da loja. Ah, verdade. Arroba Mundo dos Betas RJ. E dá uma força para o Nicolas também. É Fauna NP. Fauna NP. Vai estar aí nos comentários aí também e botar lá presente. Legal, gente. Valeu. Valeu. Obrigado.